Pois é galera, estamos subindo aqui em direção a Barra da Vera Cruz, ó Olha a imensidão desse rio galera Vamos sair agora aí para as pernas de rio aí, procurar o peixe até a maré parar um pouco de correr Depois vamos cair para um poço ali galera, que a tarrafa não fica nem de olho para o lado de fora Olha aí ó, galera aí ó Seu Cid, está acordado? Vinição, aí ó Pega a imensidão desse rio galera, olha o nascer do sol, que coisa mais linda de se ver Entendesse? Olha aí, logo de manhãzinha galera, saí aí para registrar essas imagens aí inéditas, olha Olha aí que paisagem E lá está a Barra galera, onde o peixe vem Galera aí ó Mano demais Olha aí galera, vamos que vamos Assiste esse vídeo aí galera, para ver qual foi o resultado dessa aventura nesse rio aqui hoje, é nóis? Tamo junto e acompanha aí ó Vai Tchau 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 olhe arretado um pouco aí estou dizendo que o riozinho aqui aqui o nome desse rio é a esperança rapaz, quando você quando você pesca por lá tudo a esperança é aqui de pegar um peixe o nome desse rio é a esperança o peixe é esse? a tainha na malha é, deixa o peixe furar é, deixa o peixe furar e nisso mete logo mão às vezes tem um negócio maior aí embaixo ó ó essa dos caldados o nome desse rio o nome desse rio aqui é a esperança você não acha peixe nos outros rios chega aqui, a esperança é aqui a esperança é a esperança é a esperança é a esperança é a esperança de você pegar alguma coisa pô de noite de carceia, boca da noite o roubalo ia bocar o camarão você viu lá, teu corpo bateu bateu, ó coisa é uma pequena aqui não vim, ó olha lá, sai a água de baixo, ó agora não entrei o leque parece que deu uma consertada mais o leque também tá igual a buica assim, o berreno parece usando buica vi buica esse dia, cada um tá porra de homem isso aqui já tá grosso assim aqui em cima aqui com o ar galado assim, ó ainda tem aquele lado ali que é bom de maré de enchente as tainhas, né Vinícius? as tainhazinhas aí no Redman com o ar titular E aí Olha o reticulado Tá boa a filetão, né? Pra mim não é bom Tá bom, não sei se a cara tá lacrona Tá bom Tá bom Tá cara Tá certo na pescada Pescada aí galera A pescada é amarela Tá dando bala aí Tá dando bala Tá dando bala aí O cara de hoje pegou preso o cubaninho Se não sei que eu estou atadinho Fazendo ela compensar O cubaninho que não se apavora É um piso horrível É uma espirinha lá fora Vai dar outra É um piso horrível Essa está rápida para cá Não é isso Ah É uma espirinha E aí E aí e aí e aí é o baú da mudança aí Aqui é o mangue, porque Deus deixou de tudo né, e deixou também a riqueza do pobre, é essa aqui ó, é o mangue, aqui você não vem com mangue para voltar sem nada, o mangue aqui é muito rico, aqui nós estamos no mangue de canavieira, tem muito, muito mangue, siri, caranguejo à vontade, aratu, ostra, sururu, tudo nós temos aqui ó, por aqui, aí o menino vai saltar aí para pegar um siri, que nós fazemos um quebrado de siri aí, siri de mangue, o siri azul, muito gostoso, muito bom. E um homem ó, mostra aí, aí ó, siri azul aí ó, siri de mangue, engranzadinha, presinha ó, vamos ver se nós conseguimos acompanhar ele para registrar aí como é que ele põe no gancho, vai botar ali na bateira. Mestre achou aí, sumiu foi? Calma, calma ele aqui ó. Caraca, o moço aqui está barril. Cadê mestre? Ali ó, ganha ele, mestre. Olha lá galera, o bicho fica doido. Ó, aí ó. Mostra aí como é que engranzou o bicho. Quem não tem a mãe, não entra não, viu galera, aí arranca o dedo fora. Pegar, engranzou, não trouxe o saco, bota onde? Cadê? Atira. Forquilha aí ó, pronto. Vamos dar mais uma volta aí, ver se você acompanha. Vou mostrar aqui galera, demos mais uma voltinha cá atrás ó. Aí tem o carro, deixa eu ver. Ih, é barril galera ó. Aqui ó, olha ele aqui ó. Bora aí, vim. Bora aí não. Cuidado. Quem não tem a mãe, não entra não, viu. Olha lá. Olha o retado aí. Pegou no gancho ó, como é que ele fica. Como é que ele fica. Granzo aí. Tamanho da cepa galera. Já foi. Já tem cinco ó, ligeirinho. Não tem nem vinte minutos. Que vinte. Quinze. E vambora. Dando para o mangue aí. Topou já? Olha lá. Olha lá galera. Olha lá ó. Olha o tamanho do bicho. O bicho é todo, todo arisco galera. O caralho tem visão de águia. Tô me arriscando aqui descalço galera. Vou mostrar aí ó. Aqui ó. Pegou no bracinho dele, não tem nem o que fazer ó. Tudo é técnico galera. Quem tem a mãe ó. Engrazu ali ó. Acabou. O cara pode se debater. Já foi. Isso aí é a pesca do seri de mangue. Tá rolando ó. Top. Tem outro aqui do lado ó. Tem não. Pessoal. Eu voltei aqui para a barca. Não consegui acompanhar o ministro. Seu Cid também foi para dentro do mangue. Então aqui galera. Na Bahia o peixe está mais difícil. Realmente o peixe não está fácil de apanhar. Mas. Aqui o pescador aqui. Já sabe disso. Então o pescador tem que correr para dentro do mangue. Aí dentro do mangue você arranca um aratu. Arranca uma ostra. Arranca um siri. Um caranguejo. Entendeu? O cara tem que se quebrar aí para dentro aí. Para conseguir o sustento. Porque a maioria do povo aqui na região do mangue aqui vive mais um mangue. A demanda de emprego aqui na região. Eu procurei saber bem pouco. Entendeu? E o pescador aqui tem que correr atrás mesmo galera. Porque aqui não é só o peixe não. Tem outras coisas aqui. O peixe está devagar. Mas vamos se Deus der a oportunidade de nós pegar o peixe para mostrar para vocês. Vamos estar correndo atrás aí. Estamos dentro do mangue aí. O menino daqui a pouco vai trazer o resultado aí do siri de mangue. Vocês vão acompanhar aí. Valeu? Deixa o like, comenta, se inscreva aí. E se inscreva no canal dos amigos também. Que eles trabalham nesse rio aqui. E ainda grava vídeo. Falou? Tamo junto e acompanha aí. E até mais. Se inscreva lá, ó. Seu siri já vem aí, ó. Com cinco. Na mão dele lá, ó. Ó. Ver se eu consigo aproximar mais. Mostra aí, seu siri. Mostra aí, seu siri. Vamos lá, ó. Chega aí e mostra melhor. Olha aí. Olha aí, ó. Olha o bolo. Lava aí. Cinco siri. Ainda veio um molinho aqui para... Ó. Molinho. Aí, ó. Coisa bonita. Ó, galera. Siri azul. E aí. Um molinho. Peguei cinco ali para a gente fazer o pirão. Vai sair os caldados aí. Show. Olha ele aí. Chegando com a mercadoria. Com o resultado aí. Com uns 30, 40 minutos de mangue. Olha aí, galera, ó. Veja aí. Ó. O que que o painho ensinou para o menino. Epa, é bom, hein. Olha aí o professor, o mestre. Olha o mestre. Fala, ensinei certinho, né, filho? É, segura aí, rapaz. Oxente, ó. Chegou não. Aí, ó. Mais aqui, ó. Que o painho pegou. Ó. Você engancha. Você engancha aí o mestre aí, ó. Eita, galera. Galera, onde você vai ver uma coisa linda dessas? Olha o fero aí, ó. Tira uma foto. Então, galera, paramos aqui agora na beira do mangue aqui. Vamos fazer um escaldado baiano. Vamos apresentar para vocês como aí funciona a muqueca com escaldado aí, ó. Vamos subir ali, ó. O fogo já está aprontado. Já tratei meu peixe. Vai sair uma tainha aí. E uma... E uma... E um rubalim. Ó. Olha os caranguejos aí, ó. Siri, ó. Dizem que vão preparar a Siri também, ó. Ó. Vamos lá em cima. Vem comigo. Vem comigo. Ó. Vou mostrar para vocês a paisagem que temos aqui na Bahia. Tá assim, ó. Fala aí, pessoal. E aí, galera. Vai gerar ou não vai? E aí, seu filho? Vamos pegar aqui uma muqueca aí, a igreja. E aí, pessoal. O negócio já está cheirando aí só com a água. Vamos fazer aqui um escaldado de peixe. Hum. Mostra aí, ó. Vamos fazer o pirão. Olha aí, ó. Olha aí que cena, galera. Vocês têm uma tarrafada aqui que eu sei. Aí, galera. O tempero já está pronto. Olha lá, ó. Aqui o dendê para refogar o tempero. Uh. Vai ficar no jeito. Aqui, ó. O tempero já está cozido. Já está cortado, ó. Tomate, coentinho, cebola. Agora eu vou botar aqui para refogar um pouquinho. No lendê. Refogar aqui no dendê. Porque para poder a muqueca ficar no jeito. Agora eu vou espremer aqui, galera, o limão. Espremer aqui o limão. Sertar o boneco só fica torto. Isso. Aí, ó. Espremer aqui o limãozinho. Porque o peixe tem que ter limão, galera. Se não tiver limão e o dendê. Aí. Olha o peixe aqui, o rubalo, ó. O rubalo, as tainhas graúdas, ó. Ei, lasqueira. Muqueca do tamanho da boca. Isso aqui é muito gostoso, viu, galera. O negócio está fretando aqui, ó. Vai, mestre. Aí, galera. O tempero já refiou. Agora eu vou botar aqui o rubalinho. O rubalo. Aí, ó. O tempero, galera, tem que dar uma recheadazinha assim, ó. Aqui, ó. Dá uma recheadazinha. É para poder o negócio ficar bem no jeito. Aí, às vezes, galera, a gente não gosta muito de passar a colher dentro. Porque o peixe acostuma a esbagaçar. Aí a gente sacode assim, ó. Tá vendo, galera? Ó. Aí o peixe não esbagaça. Virou o peixe. Agora eu vou colocar aqui o limão. Vou guardar essa semente, galera. É para plantar aqui na beirada. Quem sabe ela nasce. E aí a gente já fica com o pé de limão por aqui, ó. Fica aí para todo mundo comer limão. Vou plantar ali uns três pés. Aí, galera, ó. O limãozinho. Pronto. Eu vou dar mais uma... Masturada. Mais uma sacudida aqui. Por de cima para passar para baixo. Cadê a tampa da panela? E agora aqui eu dou uma tampadinha sem botar água dentro, galera, ó. A tampadinha aqui demora um pouco. Ele vai dar uma fervura aí na própria água do peixe. Aí depois nós botamos um pouco de caldo dentro para poder... Guilherme bater o prato e encher a pança aqui na Bahia. Aqui em Canavieiro. Fala aí, retado. Valeu, pessoal. Tem um pirão aí, galera. Daqui a pouco tem pirão aí. Se inscreva aí. Compartilhe. Nosso vídeo no vídeo de Guilherme aí. É nóis. E assista o pirão. A gente não vai dar uma corrida aí atrás dessas canguavas, galera. Estão por aí. Estão no língua a gente aí. Mas uma hora nós pegamos ela para cortar a língua dela. Ô, retado. Olha, galera, vamos mostrar aí agora como é que está a cara do peixe. A cara não, a moqueca, né? Olha pra aí. Olha pra aí, galera, ó. Olha que maravilha, ó. Cozidinho. Cozidinho aí, galera. Cozidinho no jeito aí, ó. Chega a estar pingando água da boca de vontade de comer, galera. Parece que a gente nunca comeu peixe. Top. Agora aí, galera, ó. O mestre vai fazer o pirão. Farinha aí diretamente da Bahia. Torradinha no naipe da Bahia, viu? Vai botar mais uma pitada de sal. Pra gente beber muita água durante o dia. Deixa aí já ajeitado. Aí, ó. Uma salzinha pra matar mais de pressão alta. E aí o bambu vai gemer aí agora com a farinha dentro. O menino já tirou ali o quebrado. O menino já queimou os dedos ali todos. Olha o siri aí, ó. Olha, Vinícius. Ele foi mostrar o siri aí. Na hora que eu fui passar, o trechou na frente pra sair por cima da panela. Aí, o mestre... O mestre adiantou o procedimento. Vou botar aqui uma farinhazinha, galera. Pra mexer o pirão. Aí, ó. Farinhazinha caindo. Pode cair muito não. Vai ficar muito seco. Fica muito seco. Olha lá, ó. Olha lá. O mestre aí não é fraco não, hein? Como foi que eu apanhei aqui a lado pra cima? Sei não. Aí, ó. Ó. Galera, o pirão tá pronto. Olha a mesa montada. O pirão tá pronto. Tem aqui o siri. Ó, galera. Aí, ó. Ó, galera. Vou botar aqui o prato de Guilherme, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, galera? Esse pirãozinho aí, ó. Ó. Cabecinha de tarinha que Guilherme gosta. Aqui. O cara que tarrafou o dia todo. Vai comer cabeça. Vou botar aqui uma postadinha aqui, ó. Uma postadinha que Guilherme gosta. Corpinho, corpinho. Mais um pedaço de rubalo. É isso que eu... Agora, Guilherme, aqui, ó. Você vai aqui e divide o seu, ó. Que eu já botei o meu. Uai. Aí, galera. Aí, galera. Eu vou saborear aqui, ó. Saborei aí, meu retalho. Obrigado. Boa. Hum. Vocês veem o gosto, galera, disso aqui. Ave Maria, ó. Vê aí o gosto. Ó o peixe, ó. Hum. Ó. Ô, galera. Hum. Que cânico. Então, galera. Finalizando mais um vídeo aqui agora. Cheguemos aqui no porto. Mas daqui a pouco vamos sair novamente. Mas vamos mostrar aí o resultado aí da chutainhada que nós topou em cima das coroas. E o resultado do catada aí do meu amigo Vinícius aí pra dentro do mangue aí no Siriaçu, retado. Já peço pra vocês aí deixar o like, comentar, se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo. Se inscrever também no canal do amigo aqui, mais o seu Cid. Ô, seu Cid. Ô, Guilherme. Estamos aqui, ó. Estamos chegando agora. Lembrando que o nome do canal do rapaz aqui é Conexão Peça Cartesanal. O cara é brabo. Fala aí. Se inscreva aí, galera. Ative o sininho. Dá essa força aí. Junto com o Guilherme aí. Veja aí a peixada da gente que a gente pegou. Está aí, ó. Um bocado de siria de manga aí. Siria azul, ó. Coisa linda, ó. Top, galera, ó. Muito gostoso. Muito bom aí, ó. Vamos tá experimentando, galera, ó. É. E a tainhada já tratada aí, ó. A tainhada já tratada. Olha aí, ó. Pra fazer o escaldado. Ó, só tainhão retado, galera, ó. Dá uns de tamanho. A meia cuba aí dá um quê? Dá uns 12 quinta-inha, mais ou menos? 12 quinta-inha. Aí, ó. Valeu, Vinícius. Valeu, galera. Se inscreve aí no canal do nosso aí pra se sentir demais. É isso. O menino tá tímido aqui, galera. Mas o cara é retado. O cara é da experiência. Tamo junto, é nóis e fui!